Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legal. Bom, a gente não tem nada, né? Oh! Olha! Está bem legal esse jogo. O personagem, o movimento do personagem está bem realista, né? Hum. Ok. A gente tem esse dronezinho, ele cega a gente iluminando o lugar, né? Muito bom. O que é que dá para ver a barbaça ou não? Olha... Eu não sei se pode... É... Alguma coisa ali, mas por enquanto não é. Agora que não é por ali. Se por enquanto não pode ir... O que é que dá para ver a barbaça? O que é que dá para ver? 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 Ah... Então... Parece que a gente está num mundo apocalíptico. E tem essas criaturas aqui. Não está morto, né? Ah... A gente chuta ele no chão. Tá... A arma parece que é infinita. Tá... Gente... Isso aqui é para... Vai ser tipo builds, né? Defensiva... Defensiva... Passiva... Hum... Beleza. Pegamos três optos ali para encher o sangue. Vamos ver se dá para quebrar? Dá para quebrar. Tá... Esses tiros aqui parece que ele vai enchendo automaticamente. Beleza... Tá... Como eu estava dizendo... O tiro parece que ele é tipo um vigorzinho ali, ó. Aí ele vai enchendo. A gente tem esse... Esse dronezinho. Ele dá... Tipo um choque. Aqui, ó... Salve... Salve não. Teleporte, né? A gente volta lá para onde que a gente estava lá embaixo. O que é isso? O que é isso? Ah... Esse aqui é para encher o sangue, hein? Beleza. Ok... E aí... E aí... O que é isso? O que é isso? Valeu! É uma vez só que pode? É uma vez só! Ah! A espadada gasta o vigorzinho ali! Vamos ir naquela porta ali primeiro? Estou curioso! Não precisa de chave! Um jogo legal! Interessante, viu, galerinha? Realmente o que faltou? Aquela transição marota, né? Beleza! Para cá vai! Vai! Tá! A gente tem um inventário aqui, né? Ah! É um espadão! É, consome mais vigor, né? Vou fazer o seguinte, eu vou... Ah! Não pode! Deixa eu ver! É, realmente não pode! Tá! Deixa eu ver uma coisa aqui... Tá! A gente tem o dano, a energia que é usada, velocidade de ataque, crítico danjos... Não! A gente tem a notação Miller Danger... É, ela arranca um pouco mais de dano... Tá! Vamos com ela mesmo! Ah! A gente tem... Ah! A gente tem... A esquivazinha... Gasta muito? Você também gasta vigor! Legal, legal, legal! Tá! Bem da hora! Bem da hora! Uau! Hum! Tá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum! Uma semi-atomática, né? Ah! Beleza! Tá! Então ali era uma torreta semi-atomática, que eu joguei e era uma só! Tá! Hum! Que massa, cara! Não tenho a chave! Agora ferrou! Não tem chave! Ah! Que dá pra subir! Tá bom! Beleza! Eu usei o drone! Eu usei o drone! Beleza! Sangue! Mais sangue! Ótimo! Tá! Então o drone paralisa, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pegamos alguma coisa ali, né? Tá! Não tá no inventório! Temos itens! Ah! Temos um mapa! Tá! Portal! Portal! Porta! Passagem! Cifra! Symmetry! Bunker! Deck Runner! Hum! Drone Skill! Tá! Parece que só tem uma! Ah! Tem itens de missão! Meu cargo é soldado! Hum! Sacção, né? Ah! Então a gente vai ter facções! Hum! Interessante! Bom! Se tem facções, galerinha, a gente vai ter missões secundárias! E vai ter tipo favores pra fazer, né? Dá pra quebrar isso aqui? Não dá não! Isso aqui é cura médica, né? Hum! Poção! São transformações de brilho de causa da anjo do inimigo! Não! Vou pegar esse aqui de sangue! Esse temporário de sangue! Será que é inimigo? Não! Não! Não é inimigo! Claro! 箱! Não! Não! Valha! A APRONHA! É wunderbarocada! состоit Faro! likené? É único! Além de ter sag рас sao! É, como sempre... Nossa, eu jurava que eu ia morrer, hein? Como sempre, a terra tá fodida, né? Não posso entrar aqui ainda. Tô sem energia. Ah, isso fica invisível. Beleza. Energia do drone. Beleza. Então, eu vou ter que tomar o maior cuidado. É com vigor. Beleza. O drone não vai... Tipo, mais pra frente. Só faz isso aqui. Meio que não ajuda muito, né? Beleza. Tá, então pra matar ele, a gente tem que pisar nele até virar essas geminhas aí. Boa. Meu amigo. Nossa, ferrou. Este. Este. Eu acho que é um por vez. Pula esse aqui, meu jovem. Tá, não quer pular. Nossa. É, ele tem... Um dano por queda até bom, hein? Um dano por queda até bom, hein? Beleza. O jogo tá bem dinâmico, hein? É realmente o que faltou mesmo. Aquela tradição marota, né? Mas o jogo é bem legal, viu? Beleza. É, realmente tem que ficar esperto com esse bicho aqui, hein? Beleza. 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 Tem nada. Beleza. Ele está parecendo uma mistura de rookies, está bem nessa vibe Sem energia, sem lobby de energia Parece que tem um contra-ataque aqui, mas vai ter que trocar os botões Tá Deixa eu ver aqui Ah, a gente tem calibração da manete, isso é interessante Tá Direcionais Dare Dash Mapa Tá, deixa eu me orientar aqui primeiro Tá, então seria o control Olha aí, velho Que da puta Ordinário Só porque eu estava aqui olhando o menu e estava sapecando o tiro em mim Tá, deixa eu voltar aqui É É porque a gente tem dois tipos, né galerinha A gente pode ir na manete e pode ir no controle Ahn Enfim, depois eu dou uma olhada com mais calma Vixe, tem um bicho ali, hein Tem nada Eu não tenho cura Com 4 HP só Não vai prestar Então eu queria ver se Queria ver se Queria ver se Dá para usar aquele negócio ali Olha que maravilha Vai, meu filho É isso Beleza Agora precisa de sangue, hein Bicho Deixa eu pegar um outro O que é? É que é, simpanha Lanças Lanças Tempo Nossa, tem um bicho ali que tá... Esse drone, ele podia ir mais... Ser mais solto, né? Ah, aqui a gente seleciona outros, né? Esperar ele passar... Fica nervosinho! Beleza! Opa! Valeu, meus companheiros! É, mano, vocês não gostam... Opa! Não, não! Filha da mãe! Ai, não vai muito longe, não! Chega mais perto, chega mais perto! Olha, velho! Que sacanagem! Que sacanagem! Ah! Morri por essa carniça de bicho! Tá, nós voltamos! Então vamos ver onde é que nós estamos! Vamos! Bom, ao menos a gente não perdeu a arma! Não perdeu a arma, mas... Eu vou preferir pegar essa arma aqui, hein? Ela é mais rápida! Ela é mais rápida! Tá, então a gente perdeu só ali mesmo! Foi só... A... Como é que fala, galerinha? É... É... A grana não perdeu, não! A grana tá ali! Então a gente só perdeu a skin mesmo, né? Beleza! Agora... Agora já tô fragando como é que funciona! Beleza! Tá, então a gente vai ter esse negócio de... Ir e voltar... Então pra gente ter esse negócio de voltar... A gente vai ter que ter os recursos, né? Mas tá legal! O jogo tá bem legal! Tá achando bem interessante! Valeu a pena... Valeu a pena ter comprado! Vamos matar o Santos que quer volta! Aqui também precisa de chave... Essa porta tá fechada... Essa porta tá fechada... Sangue. Espera você vir para cá, pega os dois. Beleza? Granada de fogo. Sangue. Mais coisa aqui? Não. Ok. 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 Beleza. E ali não dá pra passar, né? Ok. Não, meu jovem. Sobe. Ué. O que é isso? 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 Não. O que é isso? Tem mutações, tem zumbi também. Legal. Dá pra descer ali. Tem que fragar o cenário, galerinha Pra gente ver onde é que pode subir Onde é que não pode Mas como que é a primeira vez que eu tô jogando Então eu tô Tô vendo aqui mais ou menos Como que é Tá Dá pra subir aqui? Não Eu achei que Achei que dava alguma coisa Não Beleza, brother Dando grana Isso é muito bom Passa ali Tem que voltar pra cá mesmo Do jeito, né? Hum Ah, é da mesma 74, 74 Tem a torreta Eu tenho a torreta E tem ainda Tem uma Uma de fogo Mas eu vou Vou usar Ah Tem outros lugares, hein? Voltamos aqui Ele tá lembrando bastante O metrô, galerinha O metrô Isso Isso Parece ser boa Essa é 13 mil 12,500 Vamos acender A área Granada elétrica Tá Eu quero vender Vou vender Espadão Espadão Hum Tá A gente Pode pegar uma dessa Eu posso Aprimorar Eu acho que eu vou Aprimorar Vai sair mais barato Sai 700 Hum Vamos aprimorar Aprimorar Ah Tem que ter Que ele Tem que ter Mais duas coisinhas Ali Não sei o que que é Tá Vamos aprimorar A arma Beleza Tá Legal Tá Legal Tá Interessante Tá Bem Interessante Esse jogo Ó Deu um efeito Zinho De fumacinha Ali É Será que os monstros Dá respaldar É Dá respald Sim Ah É Tipo Um Cache Né Nossa Esse bicho Ele Ele dá um regaço No sangue Beleza Mexeu o sangue Beleza Companheiro Olha isso Ah Rapaz Então ele tem Dois Pulo Ah E dá uma Troncada Pro chão Já vamos ver Se eu Ah Beleza Granada elétrica Vai Será que Dali Vamos ver No inventário Aqui Trocar por Essa Sobe Tá Acho que É Mas Não foi Tá Aqui Ainda está Voltando Vamos ver Né Vamos ver Beleza Beleza. Ah, isso atordou eles! Beleza. Isso aqui parece que era um laboratório, né? Beleza. Beleza. Ou será que... Eu acho que foi quando eu aprimorei a espada e ele deu um reboot, que eu não lembro o que estava a fazer, não. Beleza. Nossa, que vacina. Que vacina. Bom, se a gente tem esse aqui, com certeza deve ter um chefe. Se tiver um chefe, não deve ser... Não deve ser fraquinho, viu? Beleza. Valeu, torreta. Valeu, torreta. A sorreta não é infinita, tá, galerinha? Ela tem... Olha, tinha três, cara. Eu juro que eu vi bom bicho aqui, hein? Talvez... Talvez eu consigo chegar nesse chefe, né? Mata ele. Hum... Ah, esse aqui é pra aprimorar, hein? Tá. Atactivo, explosivo, comando, inimigo, danger. Exclusão de Bloom. Hum... Peguei esse aqui, hein? Nove esquinas, primorda. Ó, agora... Pera aí... Difícil, hein? Vou pular aqui dali. Beleza. O que que tem aqui? Tá, não tem nada. Beleza. 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 ... ... Eu acho que tem cara de boss, hein? Tá, vamos... Teleporte? Sonic Escudo... Não, vou pegar passiva de sangue... Beleza... Trancada... Como? Beleza... Joguinho bem viciante, tá, galerinha? Bem viciante mesmo! E não é muito difícil de entender, não, galerinha! Não é muito difícil de entender, não! Não tem muito... Segredo, assim, dizer, né? Tô achando que esse lugar deve ter fachado secreto, hein? Tô fechado... Portal... Tá, a gente tem torreta... Eu vou gastar essa torreta, hein? Opa, opa... Ah, então aquele... Aquele status ali é de perigo! Um senso, né? Um senso ali de... Nossa... Interessante... Bom, mas os... Ao menos ali a gente não perdeu... Ao menos a gente não perdeu... A grana, né? Beleza... É, mas o jogo só... Só parece fácil, né? Só tem carinha de fácil, mas... Não tem nada fácil aqui não, meu bacana! Tenho certeza que eu... É, eu tentei ali pra ver se eu conseguia desativar aqui dali! Mas parece que não! Mais uma espada! Então o esquema desse jogo vai ser esse aí, galerinha! Vai ser... Evoluir... Ficar mais forte... Indo passando... E... Eu acredito que deve ter os chefes também! Mas... É aquilo também, galerinha! Se vocês gostarem desse vídeo... E quiserem mais um pouco... Eu vou... É... Deixem nos comentários... Para que eu possa vir trazer esse jogo novamente pra vocês, tá? Mas que o jogo realmente é... Bem massa! É, tá? Tô curtindo pra caramba ele! Sangue, né? Porque sangue aqui sem sangue... Opa! Hum! 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 Beleza. Parece que tá dando umas lagadinhas, mas, galerinha, é bem provável que seja porque eu tô gravando, tá? Porque o jogo roda super, super, super fluido. E... E não tem muita grana, não, galerinha. É aí, pancadaria. É, eu tô ouvindo Biosade ali, mas... Esse aqui é pro drone. Bom, galerinha, eu acho que eu já... Dei o tempo aí, pra gente fragar o jogo. É um jogo bem massa. Bem da hora mesmo. Pra quem curte jogo assim, nesse gênero aqui, eu recomendo demais, tá, galerinha? É... 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 Tá, já, já. É, já, 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 já. É... É... E... Bom, eu espero que vocês tenham gostado, ou não galerinha, deixem aí no comentário o que vocês acharam do jogo. E não esqueça de dar um tapo no like, tá galerinha, que isso ajuda muito, ajuda demais, ajuda a divulgar o canal para que a gente possa ter mais inscritos aí e que a gente possa melhorar mais e mais e mais. Então, é isso aí galerinha. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.